Vem-nos a você, nesta lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o irmão do mar, uma salva de palmas. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o irmão do mar, uma salva de palmas. Desejamos é que seja feliz. Com cem anos, já não tenho dúvidas que já não vai muito longe. Portanto, vou fazer, graças a Deus, que me dá ainda juízo e fé, juízo e fé, para poder valorizar o meu dia-a-dia, através do Espírito Alphabet Front. Com a ajuda das erros, ainda vou fazendo algo apostoado, através da minha emoção, através do meu sofrimento, etc., as minhas limitações. E mesmo com cem anos, ainda vai aprendendo mais coisas. Sempre mais. Quando eu era mais viúdo, eu tinha um irmão que trabalhava em tomar no Convento de Cristo. E convidou-me a ir para lá, arranjou-me ao trabalho. Eu aprendi o latim, aprendi a responder em latim, nas missas, e os padres começaram a gostar de mim. E quiseram que eu fosse para o Cucuzéns e fui. Estive lá, há algum tempo, em Cucuzéns. Mas, eu gostei da atividade deles, é um espaço muito piedoso, gostei muito deles. Quando saí de lá, fiquei já com uma base, religiosa, muito boa, fruto que eu adquiri lá. E eu hoje, quando se fala em vocações, vejo que não se começou por uma base sólida. A base sólida estava em catequizar os pais, as famílias. Alguém que entra neste caminho, para mim tem que ser o homem de fé. O homem com alguma humildade. E quando o indivíduo já tem uma base séria, profunda, enfrenta tudo. Porque a graça de Deus nunca falta. Mas porquê que quis vir para o seminário, na altura? Porquê? Tinha uma noiva e tu, porquê que não a livrias? Eu acredito que Deus estava por trás, permitindo-nos outras coisas, para nos decidir. Deixar-nos os caminhos, dão-nos caminhos para nos guiar. E há muitas atitudes que não são de explicar. O que é certo é que nunca mais arrependi do que fiz. Isso é certo. Isso é importante. E fui, acompanhei o comboio, eu transitei, eu passei à certeza que era bem respeito. Cheguei aqui a Braga e disse ao puteiro, eu quero falar com o diretor desta obra. Eu chamaram, eu comecei a falar com a Ana e disse, olha, eu pretendo ser candidato. Ele abraçou-me, abraçou-me logo, para o lado, lembra-se dele, sabe? Mas não era do homem. Foi sempre, foi sempre uma pessoa muito minha amiga. Tive boas recordações que me ajudaram a avançar. A avançar, foi para Angola, em 65. Eu estive no banco, ao longo do tempo. Depois o bispo pediu-me para ir para o Cuanhama. E o Cuanhama foi um bocado difícil. Mas gostei daquele povo. Povo pobre, simples, mas generoso. Nunca a gente ia ver um doente que voltasse lá com as mãos vazias. Tinha sempre alguma coisa para nos oferecer. Ou uma galinha, ou uma quebala com ovos. Qualquer coisa. Eu sei, é um povo maravilhoso. Vivi mesmo em contacto com toda a classe de pessoas. Desde crianças até os médicos. Porque era enfermeiro. E o médico quase nunca havia. Eu é que tinha que fazer as consultas. É que tinha que aplicar os medicamentos, etc. Mas é que eu, nessa área, ganhei uma certa experiência. Eu já levava daqui uma experiência boa. Eu trabalhei aqui vários anos como enfermeiro. Saí do hospital. Entregaram-me logo o serviço dos doentes. Fiquei aqui vários anos a trabalhar como enfermeiro. Acho que tenho razões de sobra para agradecer a Deus o caminho que segui. E o caminho que segui não foi descaminhar. E o caminho que segui não por colocar aosto. Então, continuo que continue. Legenda Adriana Zanotto